Chegando no Apato, depois já tá bem escuro. Isso é 5 e meia agora, hein? 5 e meia. Ó, a gente mora naquele segundo ali, ó. O branco, né? Do branquinho ali, segundo. Esse é o carrinho que a gente vai trabalhar todo dia. Aí aqui é onde a gente guarda a bicicleta. Esse aqui é pra gente guardar as motocicletas aqui. Bom, deixamos as bikes ali, ó. As duas chiques. Agora a gente vai lá pro apartamento. Ó lá a Mayara, ó lá. Tudo encapuzada. Ó lá. E aí a gente mora nesse daqui. Sapato aqui. Tem que tirar os calçados. Não pode entrar de tênis lá dentro. Aí tem essa coisa aqui pra pôr sapato. Leva lá, amor. Esse negocinho pra pôr sapato. Como vocês podem ver, só tem sapato da Mayara, né? Só tem um meu. Não é assim, não. Né? Aí tem um espelhinho aqui também, bem na porta aqui, né? A Mayara lá em cima, né? Vamos subir lá em cima. Vamos subir na escadinha. Uma escadinha aqui. É outra portinha. É outra portinha. Portinha deslizante. Aí chegando aqui a cozinha, lá. Chegando logo de frente já dá a cozinha. Aí, olha lá. Olha só o forninho. Que porcaria. Olha o forninho. Olha o tamanho do forno. Olha o forno. Não cabe um alemão, uma fatia de pão ali dentro. Duas bocas. Duas boquinhas só. É. Daí a pia. A pia que eu gostei. Que tem aquele modelo da... Da torneira lá. É. Olha que chique. Chiquetoso. Aquele lá é um esqueminha de negócio que regula a temperatura da água, né? Você consegue regular quente, frio, essas coisas assim. Né? Aí foi aqui, foi da onde a gente veio. Aí pro lado esquerdo, aqui tipo esquenta, tem o banheirinho. Banheirinho chique. Banheirinho chique. Que esquenta o assento. É, esquenta o assento o negócio, é. Olha os botão. Relaxei dos botãozinhos. Mó chique o negócio, hein? Ah, daí dá pra você lavar a mão aqui também com a descarga, tá vendo? Bem legalzinho. Tem um negocinho pra guardar aqui, lá. Os papel higiênico. Né? Esse aqui que é o papel higiênico que dá pra jogar no vaso também, mó legal. Aí do lado aqui na, indo aqui na frente, aí tem outro quarto. Outro quarto não é um só, né? Aqui é um quarto, mas a gente tá dormindo na sala, na verdade, né? Mas ó, é um quartinho grandinho, ó. Deixa eu filmar daqui de trás. Vamos lá. Quer ver? Tá na frente. É. Olha lá, daí tem aonde põe as roupinhas, né? A bagunça. A baguncinha. Aqui põe o futon, né? Aqui no chão, assim. Mas daí a gente tá dormindo lá na sala. Vamos lá na sala, lá. Aí vem o corregidorzinho. O corregidorzinho. Ah, nesse lugar aqui é uma guarda-roupa, né? Mas a gente não vai abrir não, porque tá bem bagunçada essa menina aí, viu? É. É que aqui só tem escrotilheira, né? É, daí fica meio... Olha lá, mas é tipo um armarinho, né? Não tem gaveta, não tem nada, né? Não tem as gavetas. A gente tem que comprar um negocinho pra colocar as coisas. Mas deu pra... Ó o nosso varal, no meio da sala, ele solta um negocinho. Lá, solta um negocinho, daí você pendura as roupas, tá vendo? Ó, né? Daí ele fica meio na frente do ar, assim, e seca mó rapidinho. Bom, ali é o meu computadorzinho, meu escritório. Olha lá, daí a gente tá dormindo aqui, ó. Nesse fotom aqui, tá vendo? No cantinho, na sala, né? Porque daí é bom, porque daí dá pra assistir filme aqui também, né? Ali na frente é a sacada, né? A sacadinha onde eu falei com vocês ali. Não, ali não precisa. Aí, aqui é a lavanderia e o banheiro. Olha lá. Vamos ligar a lâmpada aí. Liga a lâmpada. Olha lá. Olha lá, daí ali tem a... Nossa, maquininha. A maquininha. Ali é onde se escova os dentes. Ah, e essa torneirinha também é daquele esquema também, sabe? De tipo, de tiro assim também, olha lá. Dá pra tirar. Opa, esse daqui levantou. Melhor ela sair assim, né, Ana? Pra você conseguir lavar, né? As coisas aqui. Aqui, ó, firô. Ah, e aqui toma banho. Também tem um negócio de secar a roupa também, né? É, ligar a lâmpada aqui. Olha lá. Daí é ali que a gente toma banho, tá vendo? Vira, vira o negocinho pra cá. Daí ali tem um ralo, olha lá. Daí a gente liga ali embaixo. Liga ali embaixo e ele... Aciona aqui em cima, tá vendo? Olha lá. Daí aqui tem uns queiminhos pra secar o... A roupa. A roupa, tá vendo? Ele aciona aqui na porta aqui, ó. Olha lá. Aí tem um desenhinho aqui, não sei se dá pra ver. Aqui, cadê? Dá pra ver, né? Lá daí a roupa. Aqui a roupa. Daí você põe o tempo que você quer. E põe o tempo que você quer. Né? O furô. Esse é o furôzinho que a Mayara fica gastando água aqui todo dia. Não, todo dia não. Todo dia gastando água aqui. Mas é gostoso ficar aí dentro ali, meio apertado. Meio apertadinho, mas é bem gostoso de ficar aí dentro aí. Uma da hora. Bom, então esse daqui é o apartamentinho em Thaio que a gente tá. Valeu, família. Até mais. Beijo. Fala tchau aí, mãe. Tchau.